Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então, eu venho com mais um vídeo de comprinhas para academia. E daí, algumas pessoas perguntaram assim pra mim, Morgana, tu parou de fazer academia? Não falou mais nada? Nossa, meu cabelo tá meio estranho. Ih, nem pentei o cabelo ainda. Não parei não, gente, não parei de fazer. Só que daí eu tava esperando algumas coisas chegarem, porque eu peguei na promoção, nos sites, claro, no site da Centauro e da Dafit, que é onde eu compro. Peguei na promoção, no site tá descrito como agasalho, mas eu falo abrigo, tá? Então, aqui, um Nike. Parece grande, né? Aí na câmera aí pra vocês no vídeo, mas não é grande não, tá? Eu peguei um M e ele fica bem show de bola, assim, no corpo, assim, no glúteo, assim, ele fica meio que apertadinho e na perna ele acompanha, assim, a perna não fica meio largão, assim, não fica estranho. Daí vem o casaco junto. Peguei na promoção por R$179,00. Minha voz tá meio estranha, tá, gente? Porque... Por causa da gripe que não me deixou em paz. Eu comprei também nos sites umas meinhas da Nike, só que veio três parzinhos, mas daí eu não sei onde é que tá o outro, tá? Mas comprei um kitzinho com três. Paguei, eu acho que R$31,90, no site da Centauro. Eu comprei, eu pesquisei o nome pra falar bem certinho pra vocês, tá? Vai passar barulho aqui na frente, ônibus. Eu pesquisei pra falar bem certinho pra vocês o nome, e daí, assim, eu sempre falava a SIX, mas o correto de pronunciar é ASICS, tá? Mas eu sempre falava a SIX, mas vocês, eu tenho certeza que vocês iam entender. E daí eu comprei esse aqui. Esse aqui eu não usei ainda, até tá com a etiqueta. Peguei na promoção também lá no site. Paguei R$229,00. E eu coloquei, assim, aqui dentro de casa e tal. E ele é muito gostoso, assim, muito, muito gostoso mesmo. Eu comprei esse aqui porque eu já tinha comprado este aqui. Também é um ASICS. Só que esse aqui eu já usei. E aí, como ele é muito, muito, muito confortável, então eu decidi comprar outro. Esse aqui eu também, eu peguei numa promoção, acho que foi R$199,00, gente. Eu acho que foi. Eu acho ele bem bonito, essa cor dele, assim. Eu achei que ficou show de bola. Bem esporte, assim. Mas só que assim, ó. Eu falo comprinhas pra academia, né? Claro que eu uso na academia, só que eu também uso na rua, sem problema nenhum. Eu tô me olhando ali em cima porque a bateria da minha câmera tá indo pro final. E daí eu comprei este aqui também. Gente, eu tô saindo da câmera porque eu tenho pouco espaço. E daí eu tenho que pegar aqui do lado, tá? Peguei, eu comprei esse Mizuno. Há muito tempo eu namorava ele pelo site. Tava no site da Centauro também. Há muito tempo eu namorava ele. Ele tava R$399,00. Daí, tipo, meio caro, assim, sabe, pra comprar. Não que o tênis não vale, mas o bolso não aguenta. E daí, ele tava na promoção um dia, um dia só, por R$199,00. O meu marido correu, olha aqui, amor. Esse aqui foi ele que viu até. Então, comprei, tá aqui. Ele é muito, muito confortável. Sabe que quando eu olhei, ele chegou, eu não gostei dele, assim. Parece que ele é puro plástico, uma coisa meio dura. Mas não. Ele é muito confortável esse Mizuno aqui. Muito bom mesmo pra malhar, show de bola. E daí, também tava na promoção, esse sapatinho aqui. Não sei como é que fala o nome, gente. A minha sogra fala que é conga. Foca a câmera. Focou? Beleza. Agora sim. A minha sogra fala que é conga. Ah, Morgana, aquela tua conguinha que tu comprou. Mas não sei o nome disso aqui, tá? Então, também tava na promoção no site da Centauro por R$137,00. Comprei também porque, gente, é muito confortável. Muito, muito gostoso isso aqui, assim, pra usar e dar umas voltinhas aqui e ali, assim, muito bom. E daí, eu comprei também legging, porque nunca é demais. Essa aqui é toda pintada. Eu sei que eu falei que eu não gosto de coisa muita pintada, mas eu não gosto mesmo. E daí, o meu marido gostou da legging e tal. E eu peguei. Beleza. Só que no corpo, ela fica bem bonita. Olha minha garganta. Desculpa, tá, gente? Essa aqui é uma ralabela. Eu paguei R$130,00. E daí, eu também comprei essa aqui, que eu amo. Essa cor, achei linda. Ela fica linda no corpo. O tecido, agora, da ralabela tem uma tecnologia nova, que parece um gel na pele, assim. Fica muito, muito, muito gostoso. Essa aqui também é uma ralabela. Também foi R$130,00. E essa aqui também, amo. Também é uma ralabela com o mesmo tecido. Toda espalhafatosa, mas no corpo fica muito bonito. E daí, comprei mais uma luvinha, que essa aqui eu já usei. Uma corzinha diferente, que luvinha não quer demais. Essa aqui, comprei na academia mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.